Olá, internauta do portal Piauí Notícias. Nós estamos sempre entrevistando profissionais dos mais variados setores através do nosso portal. E o nosso entrevistado hoje é o doutor Ricardo Sampaio. Ele é cirurgião dentista, 25 anos de profissão, trabalha aqui em Floriano na Rua do Amarante e vai nos falar sobre os perigos e também o que ele faz no sentido de evitar que pessoas tenham contração da doença, já que ele contrair a doença coronavírus, o foco é coronavírus, já que ele trata diretamente com um dos fatores que é a boca das pessoas por onde a doença possivelmente possa penetrar no corpo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua atenção, por nos atender para essa entrevista, inclusive aqui no seu consultório. Nos fala um pouco sobre os cuidados que os profissionais desta área, dentistas, cirurgiões, têm em relação à pandemia do novo coronavírus e ao dentimento dos seus pacientes e até o seu próprio. Boa tarde. Boa tarde, Aníbal, boa tarde aos amigos internautas do Piauí Notícias. Em primeiro lugar, agradecer o convite, a visita. E assim, é mais do que pertinente esse tema ser abordado, porque nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Muita gente já está relaxando nos cuidados e tal, mas a gente está ainda em pandemia. Antes de falar da questão dos cuidados, a gente tem que falar de bactérias e vírus, né? Que são justamente os que causam as doenças na gente. O Covid está, infelizmente, está infestando, infestou o mundo, né? Mas a gente tem que ter cuidado com outras infecções e outros viroses também, porque as bactérias e os vírus estão em todas as superfícies. Uma maçaneta na porta, numa mesa dessa e até na pele da gente. Então, assim, a proteção, nós como profissionais de saúde, especificamente dentistas, a gente, desde o tempo da universidade, a gente já é orientado a ter aquele cuidado com o combate à infecção cruzada, contaminação de vírus e bactérias. Então, a gente já tinha esse cuidado do capricho, da esterilização, do uso de material descartável, para minimizar o máximo possível os riscos para o paciente e para a equipe que trabalha com a gente. Porque, na realidade, o Covid é uma doença grave, mas a gente também está exposto a outras doenças, né? Não só a nossa equipe, mas também os pacientes. Então, a gente adotou algumas medidas a mais do que a gente já fazia no dia a dia, com orientação do Conselho Regional de Onotologia e os outros órgãos de saúde, né? Basicamente, a questão de higienizar mais caprichadamente a superfície, né? A ferição da temperatura dos pacientes, né? Por hora que eles chegam e limitação dos assentos na sala de espera, com o distanciamento mínimo de dois metros de uma pessoa para outra. Quando o senhor disse que aumentou ainda mais a preocupação, ainda mais a higienização do material que o senhor trabalha, o senhor se refere exatamente ao que? O que que pôde melhor ainda mais, já que o senhor já trabalharam com esse setor, com esse fator de higiene? Na verdade, primeiro lugar, o distanciamento e o agendamento de pacientes em horas específicas. Antes da pandemia, a gente fazia agendamentos por hora de chegada e até então não tinha doença, não teria perigo para os pacientes. Só que a partir de então, a gente começou a agendar os pacientes com horário horário definido para não acumular pacientes na sala de espera. E sempre, na nossa dependência, tanto aqui dentro do consultório como na sala de espera, tem álcool 70, que é disponível lá para todos eles. Eliminamos o uso de toalhas de tecido, a gente está usando sempre toalha de papel para evitar contaminação. E a própria orientação do paciente, né? Quando o paciente chega, senta, a gente também já, como profissional de saúde, a gente também tem que orientar para eles terem um cuidado no dia a dia e na vida deles também. Doutor Ricardo, há pacientes seus que deixaram de frequentar a sua empresa, o seu atendimento, após a liberação por parte das autoridades, após essa flexibilização? É, na verdade, existe aquele... é uma doença... a Covid é uma doença grave, né? Que algumas pessoas desenvolvem alguns sintomas leves, mas alguns desenvolvem sintomas mais graves. E o fato de o cirurgião dentista ter uma proximidade muito grande do paciente durante o atendimento, muitas pessoas têm o receio de procurar. Mas, assim, a gente obedecendo essas normas, tomando todos esses cuidados, nunca vai ser 100%. A gente nunca vai estar livre 100% de doenças, de infecções, de contaminações. Mas o que a gente pode fazer, e com a colaboração do paciente, a gente não tem tido problema nesse sentido. Quais são as orientações da classe, da categoria que o senhor faz parte, ou seja, lá dos seus superiores, nesta área, do conselho, no caso, né? Basicamente, é o Conselho Federal de Oncologia e os conselhos regionais, né? Durante a pandemia, especificamente, nós, servidores públicos, municipais, passamos por treinamento, no Ministério da Saúde, treinamento online, e participamos de pesquisas sobre sinais e sintomas dos cirurgiões dentistas, que possivelmente poderiam ter algum sintoma do Covid. Sob orientação, basicamente, é como eu falei, redobrar a atenção, um capricho a mais, água a mais, para que aquele 100% de garantia de estarmos livres de infecção, que a gente não vai chegar, mas que a gente se aproxime daquilo ali, né? Não economizar álcool, não economizar, ter aquele cuidado de não acumular pessoas na sala de espera, entendeu? E redobrar a atenção sobre esses cuidados de tocar, de tocar nas superfícies, de tocar nas pessoas, para evitar a contaminação. O senhor atende, também, nessa área que o senhor é formado, cirurgião dentista? Além de Floriano, que é particular, atende alguma cidade de ordem pública. O senhor tem tido preocupação no atendimento nessa cidade em relação ao comportamento das pessoas, dos seus pacientes? Sim, sim. Na verdade, no município que eu trabalho, né, que sou servidor público municipal, a gente também teve, assim, a gente não parou o atendimento totalmente, porque as urgências continuam, a doença está aí, né, mas as urgências continuam, né, as pessoas continuam sentindo dor de dente. Então, a gente só parou mais ou menos dois meses o atendimento no serviço público e ficamos fazendo atendimento de urgência, né, já está começando a voltar ao atendimento normal, mas, assim, a gente não podia deixar os pacientes sem assistência, principalmente no caso de urgência. Ou seja, praticamente não houve uma queda no atendimento porque as pessoas precisam sempre. Exatamente, porque, na realidade, algum tratamento mais restaurador, mais estético que poderia aguardar, a gente teve que ir para o atelar, mas, assim, urgências, abscessos, dores de dente, essas coisas a gente não deixou de atender. Então, doutor, nós já estamos já com sete minutos de entrevista. O que o senhor diria aos seus próprios colegas de trabalho, bem como aos pacientes, em relação ao atendimento nesse período do medo, nesse período da pandemia do novo coronavírus e que, infelizmente, várias pessoas já se foram? Bom, na verdade, continuar tendo cuidado, a pandemia não acabou, infelizmente, e estar mais próximo de acabar com o advento da vacina, finalmente as vacinas estão começando a chegar. Mas, assim, tranquilizar os pacientes, porque, assim, todo profissional de saúde, ele, na faculdade, ele estuda algumas disciplinas, uma delas, por exemplo, microbiologia, patologia geral, educal, então, ele tem todo o conhecimento desses riscos e os cuidados também de evitar a contaminação. Então, você que precisa fazer algum tratamento anoncológico, que já procure o seu dentista, porque ele está habilitado, está treinado, independente dessa pandemia, a conduzir o tratamento sem risco para o paciente. Mais uma indagação, doutor Ricardo. Durante esse período, muitos produtos faltaram no mercado. Em relação ao seu atendimento, em relação a esta área da profissão, que é a odontologia, houve falta de produtos? É, na verdade, como a gente trabalha muito com material descartável, e material descartável especificamente, que está sendo usado na pandemia, como luva, seringas, gol, máscara, essas coisas, a gente teve uma dificuldade para encontrar o produto e, quando encontra, uma alta absurda. Para você ter ideia, uma caixa de luva, em fevereiro do ano passado, a gente comprava por vinte e dois reais. Essa semana eu comprei por cento e quarenta reais a mesma caixa de luva. Poxa, argumento absurdo. Então, assim, mil por cento, sei lá quanto aí. Então, assim, infelizmente a gente está tendo essa dificuldade. Quando acha, às vezes não acha, e quando acha, acha muito caro. Doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez por nos atender, atender o nosso convite para essa entrevista, e agradecer pela recepção aqui da sua empresa. Em Basel, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de a gente poder falar com os internautas, a gente falar de saúde, passar informação, porque informação é tudo. Quando você tem informação, você tem um diferencial, seja na saúde, seja no negócio, seja em tudo. Então, você como formador de opinião, que tem um portal muito acessado, e tem essa função social, está fazendo ela muito bem feita.